Mais uma noite E assim, de todos os momentos que eu te fiz, soporei Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono do teu pensamento Ilusão, hoje veja o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Então vem amor Eu te amo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Eu te amo de verdade 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 Eu te amo de verdade